Vamos falar agora com a jornalista da Globo que esteve aqui e fez a reportagem, a Liliana Junger. Oi Liliana, boa noite. Oi Edgar, boa noite, um prazer estar aqui com você, boa noite a todo mundo. Eu estou muito feliz de estar por aqui, podendo falar um pouquinho desse trabalho, foi tão incrível. Liliana, você já esteve aqui na região de Capitólio, Lago de Furnas, ou foi a primeira vez? Olha, o Edgar, eu já estive aí, quando eu trabalhava na filiada da Globo, em Divinópolis, na rede de integração, foi onde eu comecei. Então, eu brinco que eu vi Capitólio e região de uma forma diferente, porque sempre quando eu ia naquela época, era para fazer alguma reportagem e geralmente a gente sabe, relacionada a algum problema. E agora a gente foi mostrar as belezuras dessa região. Então, eu tive a oportunidade de ver a região de um outro jeito, fiquei muito encantada. Realmente, que beleza, né Liliana? Aqui Capitólio tem sido um dos principais destinos turísticos do Brasil e também do ponto de vista internacional, várias pessoas procurando. E me conta um pouquinho sobre essa reportagem que você esteve aqui, a sua experiência de vivenciar tudo isso aqui, as belezas, os atrativos. Eu vi que você também andou até ali de tirolesa, não foi? Menino, a gente fez tanta coisa. Foram dez dias que a gente percorreu aí a região. E o que que a gente... quais são as cidades, né? Para a gente dizer aí para o pessoal onde a gente foi. A gente foi a Formiga, onde tem o farol, o único farol de água doce do Brasil. A gente foi a Capitólio e conhecemos todas aquelas maravilhas. A tirolesa, os cânions, né? Fizemos cânionismo, rapel. A gente voou de balão, de asa delta. Fomos a um casamento. A gente fez coisa que não acabava mais. E em São José da Barra, que fica também pertinho, a gente conheceu as ruínas da cidade submersa, que é Barra Velha. Foi uma experiência muito bacana. E a gente percorreu a região de um jeito muito diferente, que não é o usual para quem vai visitar. Geralmente o pessoal pega um barco, dá uma voltinha ali no lago. E fica por aí. A gente conseguiu ver com vários ângulos, de vários jeitos, toda essa beleza que vocês têm aí. É, é algo que chama muita atenção mesmo. E nós somos muitos, muito privilegiados aqui na nossa região, do ponto de vista econômico também. É um propulsor da economia local aqui. Essa região do Lago de Furnas. Essas cidades que você citou mesmo, Capitólio, Formiga, Barra, todas elas sempre investindo, né? Muitos empreendedores aqui desenvolvendo o turismo. Mas, Liliana, me diga uma coisa. O que mais chamou a atenção aqui na região? O que você destaca? Eu fiquei muito encantada com a beleza mesmo dessa água, esse verde, esmeralda. É uma coisa que hipnotiza a gente, né? E como a cidade cresceu, tanto Capitólio, quanto a região se desenvolveu, a estrutura para receber as pessoas. Eu fiquei impressionada mesmo, assim, como, principalmente na região de Capitólio, a estrutura é excelente. Qualquer pessoa que vier de outra cidade não vai ter problema nenhum de atendimento, de recepção, de hotelaria. Eu fiquei bem satisfeita de saber que a gente tem locais no interior de Minas que te atendem de forma como qualquer outra cidade do mundo. Liliana, me diga uma coisa. Qual que é o horário do Globo Repórter? E parece que tem uma live que você vai fazer com a Sandra Neyberg hoje ainda? Ou já fez? É, na verdade, essa live a gente fez ontem, está disponível lá no Instagram do Globo Repórter. Ela está lá, foi uma conversa super bacana, né? Com a Sandra Neyberg. E hoje o programa vai depois da novela Um Lugar ao Sol, né? Então a baladinha de sexta só começa depois do Globo Repórter. Ou também pode ser assistir ao Globo Repórter com toda a sua família junta aí. Eu espero todo mundo, porque eu tenho muito orgulho desse projeto. Eu tenho certeza que vocês aí da região vão se sentir representados, vão se sentir muito orgulhosos desse lugar incrível que vocês moram. Liliana, eu quero aqui, em nome da população de Capitólio, eu sou capitolino natural ali da cidade, e de toda essa região, te agradecer muito a você, a Globo, por terem feito essa matéria aqui na região de Capitólio. A gente não tem dúvida, né, da grande audiência que tem a Rede Globo e a vitrine que isso será para a nossa região do ponto de vista turístico. Com certeza vai atrair mais turistas aqui para a nossa região. Então a gente fica muito agradecido, parabéns pelo seu profissionalismo. Eu vi aí alguns takes rodando aí pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, e está muito atrativo mesmo as chamadas que você fez. Convidativo mesmo para a gente ter essa curiosidade e assistir logo mais o Globo Repórter. Então parabéns para você, para a Globo, e muito obrigado por ter vindo aqui a Capitólio, a região, e feito essa matéria sensacional. Edgar, eu que agradeço, foi um prazer. e eu só lembro aí que a gente também faz um alerta que para continuar tendo essa beleza toda, pessoal, a gente tem que cuidar, né? Então cuidem das montanhas, das águas, dos cânions, do lugar onde vocês moram, porque... Muito bem, espero todo mundo no Globo Repórter mais tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.